Fala meus queridos amigos do canal do YouTube, estou descendo aqui em Curitiba e me deparei com essa lenda do galo aqui, meu amigo Joaquim Esse homem aqui foi meu patrão há quanto tempo atrás? 20, 20, 20, é, foi aí né, 20, mas esse homem aqui já andou, o mundo já andou com a lenda já foi, já andou com o Larri, na montanha de galo e tive o prazer de ter esse rapaz aqui vindo me ver na saída do aeroporto o senhor homem aqui não tem palavra, é um abismo de dia autógrafo agora, agora você que assiste o canal, agora fale uma coisa para esses caras que ficam assistindo lá Ah Robert, não tem muito o que falar de você, porque você é um parceiro, um cara bom eu, eu, cada dia que eu só tenho que aprender com você, né, porque você, pra mim, é só falar bem de você você sabe muito bem, né, meu amigo, meu parceiro, eu sou suspeito em falar de você, né mas eu acho que quando o cara é bom, não precisa sair falando por aí, o mundo inteiro vai estar te vendo, né está te assistindo, sabe que é bom, né e nesse nosso nomeio, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, né, velho é, Robert, outra coisa, você tem que pensar o seguinte, tem o bom, tem o ruim você não pode ligar para o ruim, deixa falar é bom que fale, porque fale, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né é, exato quando fala mal, chega até um negócio não, não dá tá doido da cabeça em 2020, agora nós começamos com o pé direito que dê tudo de bom para todo mundo e que paz, sorte, saúde para todo mundo aí eu vou dar um grande recado para esse povo do Galo e as amizades que são feitas no Galo, são poucas as amizades, essa é a grande verdade porque a maioria isso encosta ou para querer uma informação, ou para tomar um Galo, ou para tomar uma cria agora a amizade que eu fiz com esse homem aqui há 20 anos atrás, né é, um velho me falou uma vez, se o cara morrer e levar 5 amigos você vai precisar contar mais de 5 amigos na mão e não tem nenhum ah, é verdade você pode saber que você é um deles você, Roberto você pode ver, eu vim aqui no aeroporto e tomei uma multa só para ver você você acredita? tá lá, eu tomo uma multa para vir ver o cara então, isso vale vale a pena? vale a pena tem coisa que vale a pena é uma multinha de nada e 5 pontos aí já passa agora na missão de nós não passa manda um abraço para o Robinho lá do Rio de Janeiro que é um homem ah, Robinho acabei de mandar um vídeo, uma foto do Robinho que está esperando no aeroporto e ele falou assim é, vocês dois não tem jeito um abraço, Robinho um abraço, Robinho